Para alcançar esse um milhão, empreender é uma necessidade ou uma opção? Empreender é uma possibilidade, tá? Na verdade, o que você precisa para chegar no patrimônio financeiro é de renda. A renda você consegue com uma alta empregabilidade, e alta empregabilidade significa um conhecimento diferenciado, ser capaz de fazer o que outras pessoas não fazem no mercado de trabalho, e se você, por alguma razão, às vezes por falta de capacidade de investimento, às vezes por falta de tempo, às vezes por falta de vontade de estudar, nem todo mundo tem perfil de estudo, se você não conseguiu criar esse diferencial na sua carreira, empreender é uma possibilidade. Agora, eu acho que o mundo dos investimentos não é diferente para uma pessoa que é empregado, seletista, até servidor público, ou de uma pessoa que é empreendedor. Uma coisa é a vida da sua empresa, essa empresa tem que ter reserva de emergências, capital de giro, todo um planejamento para lidar com a evolução desse negócio, e a sua vida pessoal tem que primeiro respeitar o investimento, o maior risco que você tem, que é da sua empresa, então, quem tem uma empresa, provavelmente terá uma carteira de investimentos mais conservadora, só que a sua vida pessoal tem que ter também uma reserva de emergências, tem que ter uma construção dos seus objetivos adequada ao prazo que você tem, aquilo que a gente chama de alocação, quanto maior o prazo para realizar um sonho, mais agressiva vai ser a sua carteira de investimentos, mais arrojada vai ser essa carteira, e adequada também ao seu grau de conhecimento, de domínio desse risco. Provavelmente nos próximos anos, estamos ainda vivendo um período de pandemia, nós ganharemos muito mais com a volatilidade do que com a rentabilidade. Um dia de queda forte na Bolsa como hoje, muitos vão dizer, poxa, mas eu perdi boa parte do que eu ganhei nos últimos meses? Não. Você continua com as suas ações, você continua com os seus ativos, você ganhou hoje a oportunidade de comprar mais esses ativos de uma maneira mais barata, e nos momentos de recuperação desses períodos de maior turbulência, ter um ganho que você não teria se as coisas continuassem tão pacatas como estavam há um dia atrás. Então, é importante ter essa oportunidade. Obrigado. 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 Obrigado.